Fala gente, beleza? Vamos falar sobre a jam dos alunos. Finalmente saiu, né? Pois bem, eu tô com o pulso aqui, enfim, abriu o pulso e tá difícil hoje, né? Porque, enfim, foi uma semana muito intensa e acabei forçando bastante a mão. Então tomem cuidado com essa parte se vocês tocam com mais intensidade, né? E cuidar, né? Fazer alongamento e tal. Isso é normal, é natural quando a gente toca por muito tempo, né? Então, enfim, vamos lá. A jam, é o seguinte, separei aqui uma pastinha. Deixa eu só abrir a pasta. Tá aqui. Primeira coisa, o backing track, né? Deixa eu rolar aqui. Então são dois acordes só, né? Dois acordes, Mi menor e Si menor. Mi menor e Si menor, tá? Bom, essa é a backing track, tá? Tá bem simples, não tem nenhum mistério. Só rolar aqui mais pra frente, né? Pra entrar a bateria, né? Aqui. Então, basicamente, é isso. São dois acordes, hein? Resolvi fazer esse Mi menor mesmo. Fica um som mais bacana pra improvisar, né? Mas, enfim, tanto faz. Primeira coisa, eu fiz aquele cartazinho, né? Deixa eu só abrir aqui o cartaz. Não sei se vocês estão vendo aí. Deixa eu ver aqui. É, tá meio escuro, né? Tá meio escurinho. Peraí, deixa eu tirar daqui. Porque tá muito escuro. Não dá pra ver. Mas esse cartaz, né? Ele mostra exatamente quem a gente precisa pra improvisar. Que é o quê? Primeira coisa, identificar a pulsação, né? Peraí que eu tô com uma outra música na cabeça e fugiu a pulsação dessa daqui. Um, dois, três, quatro. Então, pode estudar com o metrônomo. A velocidade disso aqui tá, salvo engano, a 120 BPM. Só abrindo o projeto aqui pra eu lembrar. E eu vou abrir aqui só pra ver o BPM pra passar pra vocês. Mas, basicamente, é seguir o metrônomo, tá? Peraí, vai abrir aqui. Só um instantinho. Abriu. Isso mesmo, 120 BPM. 120 BPM. Tá ok. Ok, então vamos lá. Pois bem. Cadê o meu esquema aqui? Agora sim. Então vamos lá. Então tá 120 BPM. Então é bem bacana de trabalhar o quê? Antes de fazer a gente tentar tocar e tal, dá a estudadinha básica. Bom, como está em Mi menor, eu posso trabalhar Mi menor ou Sol maior. Tá? Então, um aspecto legal, já que não vai trabalhar todo o campo harmônico, enfim, pode trabalhar o Cagédio de Mi menor, né? Então, Mi menor aqui, Mi menor aqui, Mi menor aqui, Mi menor aqui, e Mi menor aqui. E depois começa tudo de novo. Depois vem o Cagédio de Si menor. Mi, Si menor aqui. Já ia fazer outro desenho aqui. Si menor aqui, Si menor aqui, Si menor aqui, e Si menor aqui. Então, é legal de trabalhar, deixa eu colocar um metrônomozinho aqui. Primeiramente, essa parte que é mais simples, né? A parte mais simples são os acordes. Então eu coloco aqui 120, só um instantinho, 120, então aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vai até onde quiser. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Perdi. Dois, três, quatro Dois, três, quatro Dois, três, quatro Aí depois pode trabalhar as figuras, né? Igual que tem no módulo sobre ritmo Então Um, dois, três, quatro 120 é rápido pra fazer isso aqui, tá? Eu errei aqui o finalzinho Aí se menor Esse aqui tem que tomar muito cuidado Pra não tocar a segunda e a primeira corda, né? Porque senão sai, ó Sai maior Depois que o colcheia, né? Opa, perdão, desculpa Opa Eu ainda tô acordando, gente Tá muito cedo Gravei esse vídeo, acordei cedo E ontem eu toquei e foi bem puxado Então a mão ainda tá A cabeça não tá muito rápida ainda Mas enfim Então trabalhou com a GED bonitinho Pra quem já sabe tríades, né? Então aqui Bom, aqui eu já fui um pouquinho pro pessoal que já é intermediário Mas pro nível iniciante Pega 120 Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então, alternando aqui, ó A batida, né? Colcheia Semi-colcheia Tá legal? Enfim, pode trabalhar de diversas formas Aquelas batidas que tem também nos primeiros módulos, né? Um, dois, três, quatro Cinco 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 Ou então aquela É que aqui não vai Deixa eu ver se encaixa Não, não é essa aqui É Peraí que deu um branco aqui É É isso mesmo Que é a mesma batida do Isher Rio Só que mais lento, né? Um, dois, três Quatro Cinco Seis Agora Um, dois, três Quatro Cinco Seis 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 São duas batidas que eu coloquei lá no início do curso, né? Então pode trabalhar só dessa forma Ou se não Só um tempo pra cada É É Como é uma batida pra cada acorde? Quatro batidas, perdão Que tá em quatro por quatro, né? Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Então pra iniciante pode trabalhar isso E pra quem já tá em nível intermediário Trabalhar o cachete Isso tudo como eu já fiz, né? Né? E trabalhar Uma nota Também É possível fazer isso Coloca o metrônomozinho aqui, ó Então é Mi Mi menor Então vamos trabalhar o Mi É o Si Pode ir até onde quiser, tá? Aí trabalha Aqui eu trabalhei semibreve, né? Um, dois Não, trabalhei mínima Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Agora semínima Um, dois, três, quatro Um, dois, três Perdão Técnica, tá? Com isso aqui a gente já estuda a técnica Perdão É o Si Pode fazer Uma vez pro Mi Outra vez pro Si Um, dois, três, quatro Si Mi Si Mi Si Eu tenho mais um Mi aqui também, ó Outro Si aqui Mi Mi Si Mi Si Mi Desculpa Si Mi Si Mi Si Aí depois vem pra cá, né? Mi Aí começa tudo de novo Si aqui de novo Mi Si Aí com o colchê Aí não importa a ordem das notas aqui, tá? Pode fazer à vontade Desculpa Mi Si Mi Si Si Pode trabalhar com o semicolchê também Taca, 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 taca Perdão, Mi Si Ô, tô errando Ok? Depois trabalhar também as notas, dois acordes Então eu tenho aqui o Mi menor Eu tenho Mi Si Mi Sol Si E Mi Basicamente Mi Sol E Si Aí eu trabalho da mesma forma Mi Sol Si Mi Sol Si Solto Tem outro Si aqui Mi Sol Si Mi Sol Si Mi Sol Si Ou então Mi Sol Si Mi Sol Si Mi Sol Si Sacou? Tanto faz a ordem aqui O negócio é identificar a nota Do Si Si Ó Si Fá sustenido Si Fá sustenido Si Ré Fá sustenido Portanto eu tenho Si Ré E Fá sustenido Faço a mesma brincadeira Si Ré Fá sustenido Si Ré Fá sustenido Si Fá sustenido Ré Si Ré Perdão Si Fá sustenido Ré Si Ré Fá sustenido Si Ré Fá sustenido Si Ré Si Perdão Si, ré, fá sustenido Si, ré Fá sustenido Si, ré, fá É ré E fá sustenido Fá sustenido aqui Aqui é sol sustenido e sol Ô caramba Isso Fá sustenido, sol, sol sustenido, lá Ré Si, fá sustenido Ré Si, fá sustenido Ré, si Fá sustenido Ré, si Opa Saiu aqui Gente, eu tô com sono Mas enfim, faz parte Ok, então eu fiz esse mapeamento Percebe que com isso já vem tríade, já vem Cajete, já vem um bocado de coisa, só fazendo Esse exercício aqui Pra quem já estudou tríades Aí já tem mais, a coisa mais organizada Aí eu trabalho Por região Aqui, ó Por grupo de cordas Por exemplo, aqui é um tríade de si, ó Então esse é o estudo, né? O de mi Menor Opa Faltou um de si aqui Menor É, eu não acho que eu fiz Não lembro se eu fiz Tanto faz Aproveito e já treino um pouquinho aqui Ok? Então aí pode trabalhar os arpejos disso tudo Mi menor Opa Pode trabalhar todos os arpejos Tentei aqui Perdão Fugiu aqui Depois eu tenho aqui Perdão Aqui eu tava fazendo tétrade Não, esse aqui Como é que eu fiz esse desenho? Ah, eu fiz aqui Ah não É... é aqui Perdão E depois aqui Tá? O do si menor é a mesma coisa Isso é muito legal pra praticar Ah, eu tô querendo fazer a tétrade Eu não sou o rei dos arpejos Vocês já perceberam isso daí Faz tempo já E depois daqui Minha praia não é muito arpejo não Mas enfim, tanto faz também O que importa é tocar E aí pode trabalhar tudo com o metrônomo Tentando alcançar a velocidade de 120 Olha que legal Aqui já dá o som da música Pedão Aqui e depois aqui E começa tudo de novo E trabalha com todas as figuras Taca, taca, taca Perdão Taca, 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 sempre colcheia Taca, 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 taca Perdão, um, dois, três, quatro 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 Aí aqui Um, dois, três, quatro Isso aqui é um ótimo exercício pra Trabalhar exatamente Desenho, fim, arpejo e tal No caso, aí com colcheio já dá pra sentir melhor Trê, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, dedão Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pode vir até aqui, né? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vai até aqui, esqueça que tem essa notinha Aí Aqui, aqui Deixa eu repetir Aí começa tudo de novo Posso ir até aqui O que importa é acertar a nota, né? Enfim Aí tu pode trabalhar com A semicolcheia é mais difícil de trabalhar aqui, né? Taca, 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 taca Ah, eu não tenho essa velocidade Eu não tenho essa velocidade pra fazer isso aqui Eu não tenho essa velocidade, então Só treinando Eu não sou um guitarrista de velocidade Então, enfim Eu sou muito claro em relação a isso Ok, o que mais que nós temos aqui? É... Isso tudo tem dentro dos módulos, tá? Então é só seguir lá E aí Estudou aquilo tudo Aí trabalha conforme o teu estilo musical, tá? O que mais que falta? Ah, sim, aí a escala maior de Sol ou de Mi menor Que é o que vai realmente dar mais melodias, digamos assim, na cabeça de vocês Aí pode pegar, por quê? Aí tem que fazer uns módulos, porque senão eu vou fazer outro módulo aqui e não adianta Então pega a escala de Sol Trabalha também com o metrônomo Tô começando a acordar Depois aqui, modelo de Ré Modelo de Dó Aqui eu já tô fazendo com colcheia Aí começa tudo de novo Vai até onde quiser ir Tá legal? E aí aproveita e já treina o campo harmônico de Sol Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré, Mi menor Fá sustentinho diminuto, Sol E trabalha no cachete Sol, Lá menor, Si... Ah, aqui eu fiz o... É, esse Lá menor aqui Vou ter que fazer o Si aqui também Dó, Ré, Mi E o Fá sustentinho diminuto aqui E Sol E aqui faz Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré, Mi menor Vou fazer esse Fá sustentinho diminuto aqui Não, eu fiz aqui já, né? E agora eu já me perdi É, tô aqui É, eu já fiz esse Fá sustentinho diminuto aqui É, tem que ser... É, é que tem... Ah, tá, lembrei É aqui, né? É Aí volto aqui Enfim A ordem tanto faz, tá? É só lembrada dos módulos, tá? É que eu vou fazendo aqui Do... Meio que rápido E eu vou misturando os desenhos, né? Aí Ré, aí Mi menor aqui E agora sim, esse aqui Na verdade já misturei tudo aqui Enfim Tá, Bá, Bá Dó, Dó aqui Ré aqui, Mi menor aqui Aí tem um bem aqui, né? Na verdade era pra eu ter começado com esse aqui, ó Por isso que deu o Xabu Agora sim, aí era pra vir aqueles outros Mas tanto faz, tanto faz Isso daí não importa, tá? Mas o que importa é saber o que tá fazendo Tá legal? Então aqui cheguei até... Voltei pro meu início Era pra ter feito isso aqui, ó Sol, Lá menor, Si menor, Dó Ré, Mi menor E esse aqui E aí sim, isso aqui Aí depois nesse aqui Era isso aqui Aí esse aqui Aí agora vai dar certo, ó Aí aqui sim, Daniel, cabeçudo Pá, Pá, Pá É, Si menor, Dó, Ré, Mi menor Agora aqui sim, ó É, onde é que eu tô? Aqui Aí bate bonitinho com o desenho que eu ensinei Que eu ensinei pra vocês e tô fazendo errado, né? Olha que professor idiota É, Mi menor aqui Faltou esse Mi menor aqui também Aí veria esse Fá sonido aqui Aí volta tudo de novo Sacou? Então trabalha isso aqui no Cagédio Bonitinho Se tiver paciência, trabalha todas as notas também De cada um deles, né? De cada um desses acordes Enfim, percebe que É tudo isso que a gente precisa pra poder tocar Aí outra coisa também Pentatônica, né? Pentatônica de Mi menor Igual a pentatônica de Sol Pentatônica de Si menor É a mesma pentatônica de Ré Então enquanto tá tocando Mi menor Pentatônica de Ré Ô Pentatônica de Mi menor Pentatônica de Si menor Pentatônica de Ré E trabalha tudo no Cagédio E aqui Aí depois eu vou aqui Aí depois aqui Perdão Aí depois eu tenho esse Si menor Fiz aqui, né? Vou fazer esse aqui E depois o Si menor aqui E depois o Si menor aqui Tá legal? Então aí também faz no Cagédio Bonitinho Basicamente é isso Eu posso acrescentar as tétrades Aí pra quem conseguiu compreender muito bem os intervalos Vai ficar fácil Mas aí só depois de estudar tríade Não adianta querer colocar tétrades se não estudou tríade Se não sabe os desenhos das tríades Porque aí eu vou colocar isso tudo nos arpejos e nos desenhos de tríades também Por exemplo, tríade de Mi menor aqui Pra se tornar isso aqui uma tétrade Eu preciso colocar mais uma nota Ré Então eu tenho Mi Aí eu tenho que acrescentar uma corda Mi, Si, Ré e Sol Olha aqui E o arpejo disso tudo Mi, Sol, Si, Ré, Mi, Sol E pra tudo Aqui ó Virou uma outra tétrade já também Mi, Sol, Si Perdão Mi, Sol, Ré Faltou o Si aqui que eu vou ter que achar algum lugar pra colocar Aqui ó Aí eu teria que fazer isso aqui Esse desenho aqui ó Aqui em cima já vai ter que ser aqui ó Mi, Sol Ah, eu vou precisar desse Si aqui Aqui em cima Agora aqui embaixo eu posso ter Mi, Sol, Si Eu preciso do Ré ó Esse desenho é muito chato de fazer Tem que abrir muito a mão Então percebe que tudo tem a ver com estudar certinho os módulos Então eu fiz pra quem é iniciante Pra quem é intermediário E agora pra quem é avançado Né? Então pra quem é avançado não precisa nem ficar explicando Porque se estudou todos os módulos, tá de boa Aí a ideia Como é que a gente faz pra construir? Perceba que não é só uma gen Isso aqui é uma prova Tá? É uma prova Tá legal? Então a gente vai ter aqui ó Cadê ó Trabalha Pode dar tempo aqui ó Cadê ó Cadê ó Cadê ó Música Errei Ó, pra iniciante, ó Música E aí vai acrescentando o que quiser Por exemplo, as notas Mi Si Mi Si Música Sacou? Opa Então é um backing track com 4 minutos e pouco, né? 4 minutos e 20, uma coisa assim E dá tempo de fazer um monte de coisa Dá tempo de fazer um monte de coisa Aí outra coisita, né? É trabalhar motivos rítmicos e melódicos Aí nos... Nos módulos de improviso eu falo isso Ó, então por exemplo Tata, 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 t Se inscreva no canal Módulos de Blues Tá sacando? Então a ideia é de Blues Então Aqui eu já fui pro outro lado Então percebe que tem tempo Pra poder desenvolver várias ideias A ideia do backing track Não é só a diversão A ideia também é estudar Então além disso tudo aqui A coisa de se divertir A diversão vem depois Primeiro a gente aprende as regras Depois a gente se diverte É sempre assim na vida Não dá pra gente ir direto pra diversão Então Façam dessa forma Que com certeza vai surtir efeito E aí vocês podem brincar também com o que? Depois com Os seus pedais Não dá pra gente ir Pode brincar com os seus delays da vida, né? Coloca um pouquinho mais pra trás aqui, ó. Cadê a música? Onde está a música? Toca aí de novo. 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 E aí de novo. Toca 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 aí de novo. Que fica bacana. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço. E aí de novo.